Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês algumas novidades do Fortnite Battle Royale, beleza? Mas antes, galera, se você quiser me ajudar, lá na loja de itens do jogo na opção apoiar um criador Se você colocar a minha epic tag BKS Vagabros, você estará dando um apoio gigantesco aqui no canal E você não perde nada, tá ligado? Eu ficaria bem feliz mesmo se você quisesse aí dar um apoio aqui pro meu canal, beleza? Mas enfim, manos, o primeiro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre os desafios da semana 8 Que já foram vazados e os desafios são os seguintes, né? Lembrando que nem todo desafio vazado está correto, geralmente alguns deles são trocados no dia do lançamento Que é sempre na próxima quinta-feira, então vamos lá Os desafios do passe livre são os seguintes O primeiro deles é para você construir estruturas, não se sabe quantas estruturas ainda Mas o que se sabe é que esse é o desafio Outro desafio é para você causar dano quando você está no banco passageiro de um veículo Ou seja, você não está dirigindo veículo, seja o avião, o carrinho de golfe Ou até mesmo o quadra jato, você está no banco passageiro, né? Você causa dano nos seus inimigos para completar esse desafio E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com itens explosivos Agora vindo aqui para os desafios exclusivos de quem possui o passe de batalha pago Um desafio é para você procurar baús em Minas Batreiras ou em Cabana Solitária Outro desafio é para você vasculhar entre uma escotilha misteriosa Que no caso eu acho que seja o bunker, né? Uma mulher gigante de pedra que também fica perto lá do Bosque Lamorioso E um Precarous Flatbed Que digamos que é aquele caminhão meio precário, tá ligado? Provavelmente a recompensa fica bem perto ali de Cabana Solitária e Bosque Lamorioso O penúltimo desafio é para você usar uma fogueira ou um launchpad E o último desafio possui estágios O estágio 1 é para você visitar Paredes das Palmeiras e Fontes Salgadas na mesma partida O estágio 2 é visitar Cruzamento da Sucata e Lago do Saque na mesma partida E o último estágio para você visitar Colinas Assombradas e Bosque Lamorioso na mesma partida Lembrando que os desafios serão somente lançados na quinta-feira E nem sempre todos eles podem estar corretos, né? É provável que até lá alguns desses desafios sejam alterados, beleza? E, gurizada, uma novidade muito interessante Alguns players estão notando Quando você vai procurar uma partida lá na playlist Seja solo, dupla ou esquadrão Tem uma opção para você entrar como um jogador Todo mundo achou muito estranha essa opção, tá ligado? E olha só, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Um botão, uma espécie de botão que será adicionado em breve Provavelmente no Battle Royale Que será um botão de espectador E também tem um botão, né? De você entrar como jogador Ou seja, muita gente está falando Que em breve teremos a opção de você Entrar numa partida como espectador Não entrar diretamente como jogador É claro que isso tudo pode ser que não chegue no Fortnite Mas como alguns players estão notando Esse bug, né? De você entrar como jogador E foi encontrado nos arquivos O botão de espectador Eu não duvido nada que em breve teremos essa opção No Fortnite Battle Royale Eu não sei se eu vou achar muito legal Você entrar na partida direto com o espectador, tá ligado? Eu não sei se vai ser uma parada bem interessante Mas é uma novidade Eu quero saber a opinião de vocês Se vocês irão gostar dessa opção De entrar como espectador Direto numa partida Talvez essa opção se encaixe apenas Em campeonatos e eventos ao vivo, tá ligado? Eu não duvido que em breve Nos futuros campeonatos oficiais, né? Do Fortnite Tem uma opção para você entrar na partida Com o espectador Aí sim, vai ser uma parada Muito, muito legal Mas uma partida normal Entrar com o espectador direto Eu vou achar um pouquinho estranho, tá ligado? Eu não sei Eu quero saber a opinião de vocês A respeito dessa possível novidade do jogo E hoje é o último dia Para quem quer comprar o pacote De congelamento profundo Que tem a skin A mochila A picaretas A delta E mais mil V-Bucks O pacotão ficará até o final Do dia de hoje, beleza? Olha o que eles escreveram Na aba de notícias do jogo Removido em breve O pacotão congelamento profundo Será removido da loja Após o dia 21 de janeiro Não perca Então se você quer comprar muito Esse pacote Se você conhece alguém Que quer comprar Aproveite que ele ficará até O final do dia de hoje O dia 21 de janeiro, beleza? E outra parada Que surgiu na aba de notícias É do novo item Que eu já havia falado nele Nos últimos dias, né? Que é do boneco de neve Olha o que está escrito Em breve Boneco de neve furtivo Torne-se um mestre dos disfarces Então realmente, pelo visto Será uma nova moita Digamos assim, tá ligado? Você vai usar o item E vai se transformar Num boneco de neve Vamos ver como é que vai ser Esse novo item no Fortnite E talvez Com o boneco de neve chegando Será que a moita Será colocada no cofre? Manos É uma dúvida interessante, né? Já que Vai ser meio estranho Ter dois itens De camuflagem Aí no jogo, né? Tanto a moita Quanto o boneco de neve Eu acho que dois é muito Será melhor apenas um item De camuflagem Aí no Fortnite E muita gente ultimamente Estava reclamando da moita, tá ligado? Que era um item lendário Que quase ninguém usava Muita gente tava criando conceptos Ideias Para que a moita Realmente seja mais usada E talvez Com esse novo boneco de neve chegando Ele talvez irá substituir a moita E ela será colocada no cofre Mas é claro Que isso é apenas uma teoria Pode ser que ela ainda continue no jogo, né? Mas vamos ver O que vai acontecer na próxima Atualização Que ainda não foi anunciada Mas provavelmente Será amanhã Ou até mesmo quarta-feira E rapaziada Agora há pouco Alguns Likras Vazaram uma nova skin Aí você vai lá e me pergunta Vagabros Por que a skin foi apenas vazada hoje? Bom, como todo mundo deve saber As últimas skins Quase não são vazadas Porque a Epic Games Não quer mais Que os itens aí do jogo Sejam vazados Antes do seu lançamento Mas algumas skins São sim vazadas Como foi no caso Da semana passada E pelo jeito Hoje eles cometeram Meio que um erro Aí de segurança Aí nos arquivos Alguma coisa assim E alguns Likras Vazaram Essa nova skin Que se trata De uma jogadora de tênis Olha só A skin muito bacana E pelo jeito Ela é da categoria rara, né? Ou seja Irá custar 1.200 V-Bucks E também foi vazada A sua mochila A mochila raquete de tênis Não é a picareta, tá? É a mochila da skin Que também obviamente É da categoria rara E algumas skins São vazadas Em dias aleatórios Como esse Que é numa segunda Porque elas são lançadas No mesmo dia Ou seja Tem uma grande chance Dessa skin Da jogadora de tênis Ser lançada hoje Essa foi a única skin Vazada hoje, né? Junto com a sua mochila Mas manos Se a gente parar pra analisar Todas as outras skins De esporte Jogador de basquete De futebol Futebol americano Tem versões masculinas E femininas Ou seja Eu acho muito provável Que essa skin Da jogadora de tênis Seja lançada Junto com A versão masculina Tá ligado? Ou jogador de tênis No caso Então se você gostou Dessa skin Já dá um preparado Nos seus V-Bucks Porque tem uma grande chance Dela ser lançada hoje Ou até mesmo Durante essa semana Agora saindo um pouco Desse assunto De novos itens E tudo mais Falando agora Da história Do Fortnite Todo mundo sabe Que nesse último final De semana Tivemos o evento Ao vivo Do Rei de Gelo Da tempestade De gelo chegando No mapa Que foi muito bacana Certo? Só que é o seguinte Dia 18 de janeiro Foi um dia antes Desse evento ao vivo Um usuário no Twitter Chamado Andrew Reiner Ele compartilhou uma foto De uma iceberg Lá no seu Twitter E o famoso membro Da Epic Games O Donald Mustard Aquele cara que adora Falar spoilers Do que vai acontecer Na história do Fortnite Olhem só o que ele comentou Definitivamente Tem alguma coisa Debaixo do iceberg Ele comentou isso No Twitter Desse Andrew Reiner Mas com certeza Com certeza mesmo Ele comentou Fazendo referência Ao iceberg Que temos aí no mapa Do Fortnite E o que tem Debaixo do iceberg A gente sabe Que tem duas coisas Uma das paradas São os ovos O que supostamente Sejam ovos De dragão Que já foram encontrados Algumas semanas Mas que até agora Não foram libertados Digamos assim E também temos O prisioneiro Certo Que eu já havia falado Em um vídeo Que texturas de prisioneiro Foram encontradas Na última atualização Importante Aí do jogo Então duas coisas Importantes Tem debaixo do castelo E com certeza Até o final Dessa temporada Mais coisas Mais coisas vão acontecer E o que muita gente Tá falando É que a skin secreta Dessa temporada É esse tal prisioneiro Que está debaixo Do castelo Tá ligado E isso faz muito sentido Eu já falei Em um vídeo também Que uma das teorias Mais interessantes É que esse tal prisioneiro Seja o rei do fogo Mas pode ser Que seja outro personagem Também Mas esses ovos De dragões Ainda são um mistério Tá ligado Tipo Os batimentos deles Já dá pra escutar Ou seja É bem possível Que alguma coisa Aconteça com eles em breve Mas a gente não sabe O que vai acontecer Será que eles Irão sair do castelo Junto com esse tal prisioneiro Enfim Com certeza Será uma parada Muito interessante E até o final Dessa temporada Muitas coisas Estão por vir E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo de hoje Eu vou falar Da polêmica E famosa Double Pump Muita gente Tá falando sobre isso Nesses últimos dias Porque ela retornou Ao Fortnite Battle Royale Pode ser E provavelmente Não foi Um retorno proposital Da Epic Games Ela foi descoberta Digamos que No Mobile Antes do PC E dos consoles Mas pelo visto Agora Todo mundo que joga No PC Nos consoles E também Nos celulares Conseguem aplicar A tática Da Double Pump Quem não sabe A Double Pump Foi removida Há muito Muito tempo Já Porque era uma técnica Muito apelona Mas muito boa De se usar Antigamente Aí no jogo E agora Ela retornou Só que pelo que parece Se trata de um bug Tá ligado Você meio que Recarrega Sua espingarda Troca rápido E você consegue aplicar A Double Pump Até agora A Epic Games Não se pronunciou Sobre isso Então não é confirmado Que é um bug Que a volta Não foi proposital Mas realmente É bem difícil Que eles tenham Retornado com a Double Pump Depois de muito Muito tempo Então eu acho Que nessa próxima atualização Ela já será corrigida Esse bug Da Double Pump Já será corrigido Então por esse motivo Eu não vejo sentido Em fazer um vídeo Ensinando A aplicar a Double Pump Caso ela não seja E caso ela não seja removida Depois de um tempo Aí sim Dá pra dizer Que a Epic Games Realmente planejou Esse retorno Mas pelo que parece Mesmo É apenas um bug Que o pessoal Acabou descobrindo Enfim galera Eu sei que muita gente Me pediu pra falar Sobre isso Mas o que eu tenho Apenas a dizer É que se trata De um bug E provavelmente Será corrigido Na próxima atualização Mas enfim galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo de hoje Do novo boneco De neve chegando Da skin Que foi vazada hoje E se você puder Me ajudar também Como falei no início Se você quiser Me apoiar na loja Colocando a minha Epic Tag Eu ficaria muito feliz E se você gostou do vídeo Deixa o like aí Porque não custa nada E também vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles querem Sabendo dessas novidades E para eles comentarem A opinião deles Aí embaixo também Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui